Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saldanha. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a nova temporada do Free Fire, né? Que é a temporada 21, que vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. E é uma boa oportunidade de você estar tentando pegar mestre desafiante. E assim galera, a nova temporada vai começar às 6 horas da manhã, como sempre, né? Sempre tem uma transição ali, termina às 4 horas da manhã e tem uma transição de tempo até 6 horas da manhã para iniciar. E você pode estar começando a jogar ranqueada mesmo. Então galera, é bem simples mesmo, é só você, sei lá, acordar cedo aí para tentar pegar mestre, caso você queira pegar desafiante também. Então é uma boa oportunidade, por quê? Porque no início de temporada galera, é o momento mais que você pode disputar para o desafiante, né galera? Bom, todo mundo sabe que o desafiante é uma das patentes mais disputadas do Free Fire, porque muita gente entra para jogar. É sério galera, muita gente mesmo tenta disputar o desafiante. Então, recomendo, caso você queira disputar também, entra cedo, joga cedo, começa desde manhã até o máximo que vocês conseguirem, caso vocês queiram pegar patente. Minha dica galera, são, recomendo muito vocês jogarem solo, né? Por quê? Porque o modo solo, é um dos maiores modos de subir ponto do Free Fire. Porque você não vai ficar dependendo de alguém, né? Ali um duo, ou uma pessoa para tentar, para jogar no conto, né? Além do mais, terminar a partida e ganhar poucos pontos, né? Porque, principalmente squad, é muito difícil ganhar ponto galera, é muito difícil mesmo. Você tem que ganhar a partida mesmo, para ganhar ponto mesmo. Então, recomendo jogar de solo, porque para mim é o maior modo possível de pegar mestre. Bom, aqui galera, tem todas as informações, caso você é iniciante no jogo, tenha alguma dificuldade, né? Em saber como é que funciona a ranqueada. Aqui tem todas as informações, né? Vocês podem estar parando o vídeo aí, sei lá, tirando o print, ou então, lendo o que está tendo aí. E, o principal mesmo galera, é quando reserva a temporada, todo mundo sabe que os seus pontos, né? São diminuídos, volta ali para uma pontuação exata, né? No caso, dependendo da sua patente, né? Caso você esteja ali em mestre, você vai voltar para ouro 2. Então, é normal que isso aconteça, né? Para que todo mundo, né? Tenha a oportunidade de estar disputando, né? Porque se fosse ali, sei lá, quem tivesse mais pontos possível, voltar a, sei lá, mil pontos. Então, é uma boa oportunidade, é uma coisa boa que sempre existe no Free Fire. Então, é uma coisa que vocês podem estar utilizando aí a seu favor. Bom, todo mundo sabe que também vem recompensas, né? Por patente. Caso você pega mestre, você vai ganhar uma camisa de mestre. Bom, uma coisa dessa atualização de temporada. Eu falo atualizações, galera, de temporada porque é tão lisa numa temporada para outra. Então, mas vocês podem estar falando aí em outros sentidos aí, sei lá, resetando a temporada, nova temporada, tanto faz. Eu falo atualização. Lembrando, galera, que você pode ganhar recompensas, né? Como camisa de mestre. E atualmente, né? Veio uma skin de AK. Então, recomendo muito você estar tentando aí pegar mestre rápido para pegar essas skins, né? Para não perder no final. Na temporada. Então, é isso, galera. É isso mesmo do meu vídeo. Espero que tenham gostado. Mas antes, né? Eu vou falar uma dica muito importante, né? Que é assim, galera. Se você quer pegar desafiante, joga cedo. Acorda cedo. Entre aí no jogo. Comece a jogar. Porque tem muita gente que tem cartão, né? Então, se você conseguir pegar mestre sem cartão, você pega mestre, sei lá, em 5 horas sem cartão. Você é muito bom. Muito bom mesmo. E, assim, é uma coisa bem simples mesmo de vocês estarem fazendo, galera. Sei lá, não ficar tentando, sei lá, jogar. Não sei que mude, né? Isso. Mas, tipo assim, galera. Muita gente fica perguntando, né? Assim, ah, não atualizou o jogo. Vai atualizar só mais tarde. Alguma coisa assim. Bom, galera. Eu joguei. Eu sempre estou jogando aí. Tentando pegar mestre no início da temporada. Mais de seis temporadas aí. Só acordando todo dia. Às quatro horas da manhã, no caso, né? No dia da temporada. Para ver como é que vai funcionar. Se mudou alguma coisa, assim. E assim, galera. Sempre é assim. Então, galera. Pega a mestre aí. Tá bom? Valeu. Tamo junto e tchau.